Tô um amigo Amigo Vem uns vezes, mano. Pena, se você ia morrer, cara. É mó lixo, cara. Fapou duas vezes. Ele é onde? Awesome! Mãe, depois o menino fez o bagulho lá pra mim, hein? Mission accomplished. Serrano, velho. Good place, Paul. Good place, Paul. Cali. Ele já morreu, ele já morreu Meu Deus, esse inimigo é feio pra caralho Eu sou, eu sou Eu tenho que entrar e matar uma Eu tenho um pepácio na cabeça O que é isso? Subtirei Olha isso também, olha que é bom Vamos pegar a minha mão Buas você, vai eu acusei Não, 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 não. Ei, não, não. Não, não, não. É horrível, pute. Morro. Não, não, não. Você vai descargar o porno, cara. Ei. Ei, eu peguei na cabeça. Ei, Ei, Flaklar, ei, ei. Se cura o espalho. Ei, está? Está ali? Está ali, está ali. Não, não, não. Alguém, aqui está ali. A bomba foi plantada. Quem está ali? Eu falei, estou plantado. Hold, 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 hold. Não, 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 não. Não, não, não. Estou. Estou, estou com uma doa. Ai, com uma bala. Estou com uma bala e não... Estou com uma bala. Que legal. Eu tava com uma bala. Estou com uma bala. Que legal. Eu tô com uma bala. Eu tô com uma bala que começa a procurar. Eu sou com uma bala que começa a procurar. Eu não tenho uma bala. Ah, esse maldito está cojando ao lixo, wevão Aí ele deu 20 dólares! O lixo se foi correndo Olha, olha! Aí ele deu 20 dólares! Já o lixo não joga e se foi Wevão em B E aí, oi, oi, oi Não é que nem... Aí, oi, 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 oi Queiroz Queiroz O cara velho de faca, velho Vai se foder, velho Não! Eu vou botar nem a minha cara Eu vou botar nem a minha cara A bomba foi plantada Sai, oi Ai, oi Não, não Manja e meu velho Lola? Se pego isso, mano Mãe 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não, não há nada. Depois de jogar agora. do o o o o o o o o o Tchau! Espere-me não mais. Espere-me lá. Ele está lá em ele, eu acho. Ele está, disparando. E aqui O que eu disse? O que eu disse? O que? 8 bolitas O que eu tenho? Meu Deus, eu estou pegando a minha garganta Não, ele está na minha garganta Missão Accomplida Vamos Não, eu estou pegando Não, eu estou pegando Estou pegando muito É a minha garganta Estou pegando Estou pegando Estou pegando Estou pegando Estou pegando Um dia Estou pegando Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.